Cara, é só pena agradecer né, eu tô fazendo a minha parte agora, o Marcelo me ajudou desde que eu, na verdade desde que comecei a entrar, a trabalhar né, comecei em 2016, entrar assim profissionalmente, cara eu tava perdido né, tava perdido e com querer mais, mais, mais né, daí eu entrei, iniciamos de esporte, eu não parei até aqui, por causa do esporte, a principal modalidade aqui é atletismo né, que leva o nome de Amambai, o nome da aldeia e o povo Guarani-Caiuana lá fora né, o trabalho já foi feito lá no início, agora é recolher, 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 vamos lá, vamos Marcelo, vamos lá. Amém.